Vamos continuando então a série das seis pavanas de Luiz Milã. Esse é um repertório bastante interessante, principalmente para os estudantes de violão. Um repertório bastante legal. E vamos falar do instrumento usado por Luiz Milã. O instrumento que o Luiz Milã usava era a viruela. É o primeiro instrumento em forma de oito, o formato do violão, que foi criado. A viruela é um contraponto do alaúde, trazido pelos árabes. E ele foi feito justamente para fazer esse contraponto. É um instrumento com cinco cordas. Uma corda mais grave é uma corda simples e as outras são cordas duplas. É um instrumento bem interessante. E esse era o instrumento que Luiz Milã usava para as suas composições. Estamos na pavana de número três. Deixe o seu like, espalhe a boa música e agora é violão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.